Hoje você vai aprender como criar uma página de captura de graça no Google Sites para pegar contatos de pessoas para fazer as suas vendas, os seus produtos, os seus serviços ou mesmo enviar o seu conteúdo. E eu vou te mostrar isso na prática na minha tela do jeito que eu faço nos cursos aqui da escola onde eu mostro como eu faço tudo na prática e explico a estratégia. Mas nesse caso vai ser um vídeo mais simples, focado mesmo em você que está começando e não tem condições de investir para criar uma página de captura profissional mas você pode se virar sim com o que tem de graça aí no mercado que por exemplo o Google Sites e também vou te mostrar implementar isso para criar uma lista de e-mails. Então vai ser uma aula completa do tipo que eu tenho aqui nos cursos pagos da escola mas um formato mais simplificado para você que está começando. Mas se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui eu falo sobre marketing digital e sobre negócios digitais e tenho muitos vídeos tutoriais como esse daqui e também vídeos de conceitos e de estratégias de marketing digital, mídias sociais, vendas e tudo o que envolve esse mundo digital. E se você tem interesse nisso, então aqui é o seu lugar. Então já se inscreva e ativa as notificações do canal. Agora vamos lá para a prática na tela do meu computador. Primeiro você vai precisar entrar no sites.google.com e fazer login aí com a sua conta, tá? Aí você vai acessar essa página inicial e tem aqui alguns modelinhos de site básicos para você começar mas a gente vai começar pelo em branco, tá? Vamos começar pelo em branco porque essa página vai ser bem simples. Ela só precisa ter os detalhes do nosso filme digital e uma imagenzinha. Então vamos lá direto para o que interessa. Eu vou excluir esse primeiro cabeçalho e já vou pegar aqui um modelinho de layout, tá? Vou pegar esse modelinho aqui. Vou fazer o upload aqui de uma imagenzinha que eu recomendo que sempre tenha no seu site a logo, tá? Todos os seus sites eu recomendo que você tenha a logo dos seus sites. Então vou colocar aqui em cima a nossa logo, que ele está pedindo o nome do nosso site. Vou colocar aqui o nome do nosso site. É a página de captação do nosso e-book X. Aqui vou fazer essa página aqui do e-book Atrair Clientes YouTube, que é o imã digital que a gente tem aqui na escola. Aqui está a nossa logo. Eu vou colocar ela aqui centralizada no nosso site, porque dessa forma as pessoas caírem nessa página, elas já vão ter aqui um conhecimento da sua empresa, por mais que elas só vêm aqui para baixar o e-book, elas já vão ver a sua empresa pela primeira vez, tá? E depois que elas se cadastrarem na sua lista de e-mails, aí sim elas vão saber com quem elas estão falando, que elas já viram a logo da sua empresa, o seu nome, enfim, tá? Então eu recomendo que você coloque sempre isso aqui. Aqui embaixo nós temos o elemento do nosso e-book, e uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é colocar o nosso rodapézinho aqui também, tá? Com a política de privacidade, colocar aqui termos de serviço e contato. Isso aqui é muito relevante para o valor da sua página. Isso aqui vai mostrar para os mecanismos de busca, para as plataformas de anúncios, que você está sério, tá? Que você é um site sério. Então é importante que você tenha essas páginas. Se você ainda não tem, aqui mesmo, você pode, aqui nesse mesmo site, criar aqui páginas novas, tá? Adiciona novas páginas aqui, para criar essas políticas, tá? Na internet você vai achar vários templates, vários modelos que você vai adaptar sempre trocando aí o nome, né? Da sua empresa, o nome da pessoa, né? Eu vou deixar isso aqui sem nada, porque não vai ficar legal lá em cima. Depois aqui, imagem, eu vou adicionar, vou fazer upload de uma imagem do meu e-book. Como a gente está fazendo uma página, né, de captura, então a gente vai oferecer um ímã digital em troca. E esse ímã digital vai ser a razão pela qual as pessoas vão se cadastrar, né? Uma página de captura serve para quê? Serve para captar contatos. E esses contatos, eles têm que ter uma razão para dar o contato deles para você. Então você vai criar essa página para obter o contato das pessoas. E aqui, o nosso ímã digital, a gente já colocou aqui uma imagenzinha para deixar mais interessante. E depois vou adicionar aqui o título desse meu e-book. E o título desse e-book é Como Atrair Clientes no YouTube. Vou dar uma formatadinha. Depois, aqui embaixo, eu vou adicionar mais uma descriçãozinha. Uma informaçãozinha complementar, né, a informação de cima. Agora, para captar os dados, né, das pessoas aqui, vou precisar de um formulário de captura, tá? Esse formulário eu vou utilizar aqui da ActiveCampaign, que é o sistema que eu utilizo. E é a plataforma que eu recomendo em relação ao custo-benefício. Porque ela tem muitos recursos sensacionais. Eu utilizo essa plataforma, já deve ter mais de 5, 4, 5 anos. E não troco ela, tá? Não troco ela por outra hoje, depois de muito tempo. Então, é a que eu recomendo. E para criar aqui o seu formulário, você vai vir aqui no menuzinho, tá? Em formulários. E aqui vão aparecer os formulários que você já tem. Ou, se não tiver nenhum, vai aparecer nada, né? Então, você vem aqui em criar formulário, vou dar um nome, ebook atrair clientes no YouTube. Aqui, ele vai, dependendo do plano que você utilizar, ele vai te dar aqui algumas opções, tá? A ação que ele vai fazer quando se cadastrar nesse formulário vai ser qual? Vai se inscrever numa lista. Nesse caso, você vai precisar selecionar aqui uma das listas que você tem criadas, tá? Você precisa vir aqui no menu lista e criar a sua lista. Mas você também tem outras opções aqui de adicionar uma tag e resultados de e-mail. Eu, geralmente, adiciono ele a uma lista específica para esse imã digital. Então, eu crio aqui a lista. Eu tenho até aqui a lista relacionada, que é esse aqui, o imã 9. Então, cada vez que a pessoa preencher esse formulário e submeter, ele vai se cadastrar nessa lista aqui. Tá? Então, eu vou clicar em criar. E esse aqui é o formuláriozinho padrão. Eu posso alterar todas essas opções aqui. Então, eu vou só excluir aqui para a gente utilizar o formulário lá na nossa página. Eu vou deixar só o e-mail básico, né? O formularinho bem básico. Aqui, você vai poder adicionar algumas coisas extras, né? E mudar também o estilo do seu formulário, tá? E também fazer aqui uma estilização dele, mudando a cor de botão e etc. Aqui em opções, você pode vir aqui nessa configuraçãozinha aqui para desativar o Double Optin, tá? Se você deixar ativo, quando a pessoa se cadastrar, ela vai receber um e-mail para confirmar que se cadastrou para depois receber seu imã digital. Eu deixo simples, a pessoa cadastrou o e-mail, eu já consigo mandar o imã digital para ela em seguida sem pedir confirmação e etc, tá? Então, no ActiveCampaign, ele vem por padrão, ativado o Double e aqui que você desativa. Recomendo que você desative. Depois, vamos lá para clicar nesse botão aqui, Integre. E aqui ele vai dar para a gente um código para a gente integrar, incorporar esse formulário. Se ele está nessa opção aqui de integração simples, eu vou copiar esse código aqui, incorporação simples, e vou trazer aqui na minha página. Vou pegar aqui esse incorporar, vou clicar em incorporar código e aqui eu vou colar esse código. Eu vou clicar aqui em próximo. Ele vai me trazer uma pré-visualização, né, desse formulário, que é o que a gente tem aqui. Eu recomendo que você dê uma formatadinha nele, muda o botão para a cor compatível com a sua página, com a sua marca, e dá aqui um Inserir. Aqui está o nosso formulário. E eu posso trazer ele aqui para cima, para ficar aqui logo abaixo, né, dos detalhes da nossa página, tá? Eu vou dar uma mexidinha nesse formulário aqui para a gente melhorar ele um pouco, tá? Aqui eu vou desativar essa marca da ActiveCampaign. E vou mudar aqui a cor desse botão para uma cor mais compatível aqui com a nossa página, né, um laranjadinho. Uma cor mais compatível. E você pode mexer em todos esses detalhes aqui, tá? Inclusive, se você entende, né, de código aqui, você consegue estilizar utilizando CSS. Para alterar aqui os textos, né, desses elementos, é só você clicar em cima deles e modificar aqui, né. Quero receber meu e-book. Aqui também, mesma coisa, né, digite seu e-mail, tudo relacionado ao campo, né, que digite seu e-mail. Aqui é o formato, né, do nosso formulário. E você pode fazer todas as alterações aqui que você quiser. Eu vou tirar esse cabeçalho aqui para dar uma melhoradinha, para ele ficar mais interessante. Daí eu vou voltar aqui. Na verdade, essa integração aqui, ele já, ele não precisa, eu não preciso pegar o código de novo, porque ele só vai fazer uma releitura, né, do que eu já coloquei aqui. Então, é só ajeitar aqui. E pronto, aqui tá o nosso formulário. Não ficou a coisa mais linda do mundo essa página, mas, né, já é melhor do que nenhuma página. No final das contas, né, o que vai importar mesmo é se você vai conseguir realizar cadastros. Porque uma vez que você consegue ter e-mail das pessoas se cadastrando aqui para baixar seu e-book, você consegue fazer campanhas, né, através do e-mail para vender seus produtos, enfim, entregar também mais conteúdo, claro, gratuito. Uma vez essa página pronta, aqui ele ficou com o fundinho branco, mas, nesse caso, é só trocar aqui de volta, né, e ele vai atualizar aqui. Essa página aqui ficou pronta, eu vou clicar em publicar, ele vai me perguntar qual o endereço web, então, eu vou colocar aqui e-book YouTube, vamos ver. A palavra proibida, por causa do YouTube, né, atrair clientes. Clico em publicar. Agora, eu vou clicar aqui em visualizar. E aqui está a minha página de captura. Quando a pessoa digitar o e-mail dela aqui, ela vai se inscrever na minha lista, e lá, através da ActiveCampaign, né, isso aqui não é uma aula de ActiveCampaign, mas aqui na ActiveCampaign você vai configurar daí para enviar esse e-book aqui, a partir do momento que a pessoa se inscrever. Mas o mais importante aqui é você entender que uma página de captura não precisa ter muita coisa, né, ela vai ter ali imagem do seu e-book, um textinho aqui, você pode acrescentar mais textos aqui. Essa página aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para você, é essa daqui, tá, essa aqui é a original dela, vejo que é uma página bem simples, né, você entra aqui, tem uma imagem básica, aqui uma headline, um textinho explicando, aqui tem um pouco sobre a autora, e tem mais alguns dados aqui para tornar essa página interessante. Então não tem muito segredo, o importante aqui é você ter as informações básicas, essa imagem aqui, na minha opinião, é imprescindível, porque isso aqui dá uma representatividade de que isso aqui é uma coisa, né, atingível, né, uma coisa que realmente a pessoa vai receber algo. E esse formuláriozinho aqui, que vai fazer o trabalho de captar a sua lead, de captar o contato para que você consiga fazer suas campanhas de vendas e entregar os seus conteúdos também para a sua lista de e-mails, para criar, né, a sua lista de e-mails. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal para ver mais vídeos como este. Aproveite também e compartilhe nas suas redes sociais com outras pessoas para que elas possam se beneficiar também desse conteúdo. E me conte aqui nos comentários o que você achou, como que você vai implementar isso no seu negócio digital. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.